Essas coisas de cidade, é importante a gente estar presente. E também o que mais me motiva é uma coisa, eu quero te dizer assim, eu como arquiteto e como urbanista, eu aprendi a fazer usando a prancheta, agora o computador, usando o que a gente aprendeu na faculdade, na universidade, enfim. E você, nesse ponto, a universidade, ela te trata em algumas coisas fisicamente. Mas ela é da área de humanas. E eu aprendi muito, eu estudei na Universidade de Brasília, eu aprendi muito que não é só o título, a área de humanas que a gente tem que aprender. Exato, as ciências. É, mas fazer humanas. Então, quando eu cuido, quero cuidar daquilo que a gente está projetando, eu tenho uma equipe também que me auxilia muito, me dá muitos bons resultados, eu quero conferir com a população. Então, essa é uma motivação especial minha, que eu quero estar junto, quero ouvir, receber sugestões, sim. Esse corpo a corpo é muito importante, né? Sim, é preciso a gente ter sempre um olhar de que, compreender as pessoas, isso é importante. Essa compreensão, muitas vezes, o governante, ele pode falhar ou equivocar, né? E achar que ele é dono da verdade. Exatamente. A gente constrói, muitas vezes as pessoas constroem uma situação na mente, e entende que aquele é um caminho, e o resultado deve ser aquele que está pensado. Mas quando você tem que ser suscetível, você tem que ser aberto às sugestões, se precisar e ter humildade de voltar, dar um passo para trás, para dar dois para frente. Isso aí é uma prática minha de vida, e eu aplico isso na administração pública.